Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial Pessoal, vamos dar uma conhecida aqui na interface do Opera GX que é o navegador gamer pessoal Lembrando que se você tiver curiosidade e quiser aí experimentar o Opera GX Vou deixar o link na descrição para que vocês possam instalar Disponível para computador, notebook, android, ios, beleza? Bom pessoal, achei bem interessante aqui para quem faz parte aí do grupo gamer mesmo Ele já mostra aqui para vocês os lançamentos que terão nos próximos dias Olha só, 11 de março aqui, o Stellar Settlers Temos aqui também esse daqui, é o Hellbraith Vegas Eu vejo que dá até para a gente deixar um pouco maior aqui, para ficar mais fácil de ver aqui O título dos jogos, olha só Transmute Esse daqui é o Corrupted Temos aqui o Contra Então achei interessante essa parte aqui Jogue GX Games Sabe que ele tem uns joguinhos aqui de Uns mini jogos, né? Para você jogar direto no seu navegador também, ó Tá? Como falei, são mini jogos, né? São joguinhos bem simples aí que não vai Não vai ser grandes jogos Mas tem alguns joguinhos aqui, ó Para você jogar direto no navegador Isso é bem interessante, né? Então, olha só Talvez a gente possa fazer um vídeo só sobre essa área aqui Mais futuramente aí Vamos ver o que mais tem aqui Tem aqui também canais no YouTube, né? Assistir no YouTube, ó Canais de games no YouTube para você acompanhar aí Então tem uma área bem interessante aqui Só de games Aí falando sobre o que o Mortal Kombat 1, né? E tem aqui também as notícias de games, né, pessoal? Lembrando que aqui na lateral, pessoal Tem algumas funcionalidades também Que são interessantes para games Como conectar sua Twitch, por exemplo Quem é um... Sei lá, faz live streaming na Twitch, por exemplo Pode conectar aqui direto a conta já Tem outras funcionalidades aqui também Isso daqui a gente conta com um limpador, né? Deve ser um limpador de cookies aí Para deixar o navegador mais rápido Caso você tenha... Tem muito lixo eletrônico aí Já acumulado pelo seu navegador Tem aqui alguns mods também Do navegador, tá? Aí você pode colocar um mod aí De acordo com o seu gosto Inclusive tem até alguns mods aqui, ó Relacionados a games também, tá? Aqui a gente tem como conectar Alguns reprodutores de música Os principais aí como Spotify YouTube Music Apple Music Deezer Tidal Tem também um bloqueador de anúncios Como vocês podem ver aí, ó Aqui na opção extensão Você já conta com um bloqueador de anúncios Nativo no... No navegador Tá? Ou caso você queira obter mais extensões Assim como a Chrome Web Store A Opera também tem a sua Store aqui De extensões Para você Instalar no seu navegador Tá? Então tá aqui as principais delas E aqui na roda dentada A gente tem as configurações, né pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó Você pode mudar aqui A cor, né? Do seu navegador Aqui o meu ele tá azulzinho Vou deixar vermelho aqui pra vocês verem Ó, já ficou vermelho aqui Vamos lá Vamos deixar aqui Verde, ó Ele fica verdinho Vaporwave Pose Quartz Tem várias Você que gosta aí de Mudar bastante o visual aí Tem várias opções Tá? Bom pessoal Então por enquanto é isso Um reviewzinho básico aqui Do Opera GX Lembrando Caso você queira experimentar O navegador Gamer Basta você clicar no link Que vou deixar aí Na descrição Beleza? Então por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau